Os smartphones atuais vêm evoluído muito em velocidade de processamento e capacidade fotográfica. Mas será que a bateria vem evoluído muito também em relação a esses outros dois recursos? É o que nós vamos descobrir depois da vinheta. Bom, galera, então basicamente nós vamos ver aqui algumas especificações aguardadas para a linha Galaxy S23 e ver ao final do vídeo se ele compensa a compra em relação à linha Galaxy S22, né? Então o Galaxy S23 aí deve ter de especificação uma tela de 6,1 polegadas com resolução Full HD+. A mesma tela, exatamente a mesma tela que tem no Galaxy S22, tá? A memória deve começar a partir de 256 GB, tá? A câmera de 200 megapixels, porém aqui há um equívoco nessa página, tá? Essa página aqui do UOL. Porque a câmera de 200 megapixels vai ficar limitada apenas ao modelo Ultra, tá? Se você quiser a câmera de 200 megapixels, vai ter que pagar um pouco mais caro pelo modelo Ultra. Porque o Galaxy S23 normal e Galaxy S23 Plus vão se manter com a câmera principal aí de 50 megapixels, que já é uma câmera, diga-se de passagem, fenomenal, tá? A gente sabe muito bem que megapixel não necessariamente quer dizer qualidade. E a câmera de 50 megapixels presente na Galaxy S22, na linha Galaxy S22, né? Já é muito competente. Então se essa câmera se manter no S23 e S23 Plus, já está de bom tamanho, tá? Vai ter um leitor de impressão digital na tela com tecnologia da Qualcomm, tá? A Qualcomm 3D Sonic Max, né? Vai ter comunicação via satélite para áreas remotas. Isso aqui é um recurso interessante, né? Vai ter anéis de metais ao redor da câmera. Então, aqui no aro da câmera, né? Esse aro aqui, esses círculos aqui, pelo que eu entendi esses círculos aqui, vão ter aros de metal cobrindo eles aqui, ó. Ao invés de ser só os círculos, vai ter alguns aros de metal aqui, tá? O S23 Ultra, em questão de bateria, vai ser o único que não vai ter novidade, tá? O S23 Ultra, ele vai continuar com a bateria de 5.000 mAh. As pré-encomendas, né? Ou seja, as pré-pré-vendas, né? E tudo mais, da linha Galaxy S23, vão ser iniciadas no dia 1º de fevereiro. Então, já a partir aí do início do mês 2, né? Do segundo mês do ano, você já pode aí garantir o seu Galaxy S23 por pré-reserva, né? Que é a data prevista aí para o Galaxy Sun Package, né? Então, você vai ter aí a linha Galaxy S23 já no iniciozinho aí de fevereiro. A venda deve acontecer cerca de duas semanas depois do evento, em meados de fevereiro, por volta aí do dia 17, nos Estados Unidos. Lembrando que no Brasil pode demorar um pouquinho mais, tá? Porém, não deve demorar tanto mais assim, em relação ao do Brasil, tá? Em questão de leitor de impressão de digital. O leitor de impressão de digital de toda a linha S23 vai ser renovado. E, de acordo com fontes do Tom's Guide, via Twitter, né? Eles vão trazer um sensor da Qualcomm 3D Sonic Max. Então, teoricamente, é uma tecnologia aí que vai melhorar o desbloqueio, né? Então, assim, provavelmente você vai ter uma leitura de impressão digital aqui mais rápida, né? Além de ter um, isso aqui no caso, né? Uma leitura de impressão digital mais rápida e provavelmente mais precisa também, mais segura, enfim. Deve ter a tecnologia toda envolvida aí para proporcionar a melhor experiência possível para o usuário, né? Então, aqui a vantagem é que ocupa uma área 17 vezes maior que os atuais, tá? O que vai permitir a digitalização de várias impressões de uma só vez. Isso é muito legal. E vai dar um upgrade na segurança do desbloqueio. Você vai ter aí também comunicação via satélite, tá? Então, os aparelhos vão ter a comunicação especial via satélite, que vai ser usada para enviar mensagens de emergência em áreas remotas ou que não tenham sinal nenhum de celular. Isso é interessante também. A questão do design é uma coisa que dividiu muitas pessoas, tá? Umas pessoas amaram, outras pessoas não gostaram tanto. Eu, particularmente, fui uma das pessoas que gostou, tá? Basicamente, o Galaxy S23 Ultra, eu já vou adiantando para vocês, não teve mudança de design, tá? O Galaxy S23 Ultra vai se manter praticamente a mesma coisa do Galaxy S22 Ultra, tá? A maior diferença que vai ter vai ser no modelo normal e no modelo Plus, tá? O modelo normal e o modelo Plus, ao invés de ter aquele módulo da câmera, né? Que a gente sabe que o Galaxy S22 e S22 Plus tem um módulo de câmera aqui, né? Esse módulo assim, mais ou menos nesse formato assim. E aí, tem os três sensores aqui dentro desse módulo. É que nem tem também no S21 FE, na linha S21 no geral e tudo mais. Agora, vai manter as três câmeras aqui, porém, direto na traseira do aparelho. Não vai ter mais aquele módulo. Então, algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Umas falaram que ficou muito parecido com o Galaxy A14. Outras falaram que não curtiram muito, acharam o visual simplista demais. Mas, eu particularmente gostei, porque eu gosto de smartphones com visuais minimalistas, tá? Vide aí o LG Velvet, que inclusive foi um sucesso de venda, de certa forma, por parte do público da LG. Pra mim, foi um dos smartphones mais bonitos lançados recentemente, né? Então, assim... Justamente pelo fato de ele ter um módulo de câmera muito minimalista. São as câmeras já direto no aparelho. E a Samsung trazer isso pra linha Galaxy S23, pra mim, foi muito melhor. Tanto pela questão da estética, do minimalismo, quanto pela questão de casar com toda a linha. Entendeu? Porque na linha Galaxy S22, por exemplo, você tem aí aquele módulo de câmera assim. Você tem aqui esse módulo de câmera com as três câmeras no S22 e S22 Plus. Porém, no S22 Ultra, as câmeras são fora do aparelho. Estão direto no aparelho. Então, parece até que são aparelhos de linhas diferentes, sabe? Não fez muito sentido. Eu acho que até fazia um pouco mais de sentido a linha S21. Na qual o Galaxy S21 Ultra tinha também esse módulo aqui, né? Um pouco maior pra brigar as cinco câmeras. Então, fazia todo sentido. Agora, alguns da linha terem um módulo e o outro não terem, pra mim, não faz sentido nenhum. Então, pra mim, foi um ponto positivo nessas duas questões, tá? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam do design aí do Galaxy S23 e S23 Plus, tá? Eu acho que é um design que, de certa forma, divide muitas opiniões. Eu vou deixar aqui em cima, né? A foto dele, a imagem dele de como é que vai ser o possível Galaxy S23 e S22 Plus em questão de design, tá? Então, segundo os rumores, ele vai vir com anéis de metal mais robustos, ao redor das câmeras e a tela mais plana, tá? Outra alteração, que é pro modelo Ultra, no caso, vai ser a questão do peso, que vai aumentar devido a peças metálicas extras. Questão de tela agora, né, galera? A linha Galaxy S23, né? Tanto o S23 quanto o Galaxy S23 Plus vão manter com a resolução Full HD Plus, tá? De 2340 por 1080 pixels. A única diferença, basicamente, entre esses dois smartphones em questão de tela é a questão do tamanho, né? Enquanto o Galaxy S23 vem aí com 6,1 polegadas, mantendo o tamanho de tela já presente no Galaxy S22, o Galaxy S23 Plus vai ter aí um display de 6,6 polegadas, que também está mantendo o padrão da geração anterior, tá? E o Galaxy S23 Ultra, mais uma vez, mantendo a tela da geração anterior, né? Que, no caso, é o S22 Ultra, com a resolução aí Quad HD Plus, que é a resolução 2K, de 3088 por 1440 pixels, e uma tela aí de 6,8 polegadas, né? Então, como está falando aqui, né, vale lembrar que essas especificações de modelos atuais, então, não tem grandes mudanças. O quesito de tela, vai ser praticamente um empate, tá? Agora, aqui na questão da câmera, né, a galera está muito curiosa aí para ver como é que vai sair um smartphone da Samsung com um sensor de 200 megapixels, né? Tendo em vista que, assim, a Samsung é uma marca que, querendo ou não, tem um software muito consistente em questão de câmera, né? Então, assim, a Samsung consegue extrair o máximo, praticamente o máximo do potencial dos smartphones, quando se trata de câmera. Então, quando ela coloca um sensor ali, é porque, na maioria das vezes, vai dar certo, né? Então, independente se a Samsung coloca um sensor de 50 megapixels, de 108 megapixels, de 200 megapixels, eu tenho quase certeza que, nesse quesito, no quesito de câmera, a Samsung vai tirar de letra, tá? Então, tem aqui o novo sensor da Samsung, né, que já foi estreado por outros smartphones de outras empresas, né? Tem aí a Motorola com o Edge 30 Ultra, tem o Xiaomi aí com o Mi 12T Pro. Então, várias empresas aí já estão começando a utilizar esses sensores de 200 megapixels. A Infinix colocou também os sensores de 200 megapixels. Se não me engano, foi no Infinix Zero Ultra, alguma coisa assim. Então, assim, algumas outras empresas já começaram a usar esse sensor, enquanto a Samsung ainda está nos 108 megapixels, né? Que, na minha opinião, já está mais que o suficiente, tá, galera? Eu acho que os 108 megapixels já estão bons demais. Mas a Samsung deve usar aí no S23 Ultra um sensor de 200 megapixels, tá? E deve vir aí uma abertura de f1.7, o que é muito interessante, né? Porque, ao contrário de muitas marcas, que geralmente ou prezam por megapixel ou prezam pela abertura, a Samsung prezou pelas duas coisas. Então, vai aumentar a abertura. Lembrando que quanto menor o número, maior a abertura, tá, galera? Além de aumentar o megapixel também. Assim, eu vejo necessidade de aumentar o megapixel? Não. Mas, querendo ou não, é uma coisa que vai fazer o aparelho vender mais. Porque tem muita gente que se liga só para o megapixel. Então, de certa forma, a Samsung vai aproveitar esse marketing, né? Mas o que vai ajudar mesmo fotografias noturnas e tal é a questão da abertura aqui de f1.7, que é uma abertura bem interessante, né? Aí, aqui, a Samsung colocou um vídeo oficial, né? Falando da potência do ISOCELL e tudo mais. Obviamente, eu não vou passar esse vídeo aqui para não dar direitos autorais. Caso vocês tenham curiosidade, pesquisem aí no YouTube, tá? ISOCELL 200 megapixels e vocês vão ver esse vídeo aqui, tá? Já o Galaxy S23 e S23 Plus, como eu tinha falado para vocês, deve manter o mesmo sensor principal de 50 megapixels, porém, na frontal deve ter uma pequena mudança, tá? Enquanto que na linha Galaxy S22, assim como a linha S21, né? Eram sensores de 10 megapixels, agora vai passar a ser sensores de 12 megapixels. Não que seja uma diferença muito grande, né? Uma diferença de apenas 2 megapixels, porém, é uma diferença que talvez, assim, com um software melhor aprimorado, né? Melhor otimizado e tal, o melhor pós-processamento do Snapdragon 8G 2 consiga fazer fotos aí bem superiores, quem sabe, na linha Galaxy S22. Então, só resta a gente esperar o aparelho ser lançado e ver como é que vai ficar a qualidade, né? E aí, também, os smartphones vão poder fazer 8K em até 30 quadros por segundo, tá? Eu não me recordo se a linha Galaxy S22 já consegue fazer 8K a 30 quadros. Se eu não me engano, eles estão limitados a 24 fps. Porém, se já fizerem a 30 quadros, vai se manter a mesma coisa. Eu, particularmente, não vejo muita vantagem nisso, tá? Eu, particularmente, prefiro uma gravação em 4K 60, por exemplo, do que em 8K a 30 fps. Até porque você não vai extrair muito. Por exemplo, você não vai conseguir ver, de fato, essa qualidade de 8K. Aproveitar dessa qualidade de 8K, nem mesmo na própria tela do smartphone. Então, assim, olha só que doideira, né? Televisão também em 8K é extremamente cara. Então, a maioria das pessoas tem TV Full HD ou 4K. Então, eu acho que um 4K já é mais que o suficiente, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que seria mais legal eles investirem em 4K 120 fps do que um 8K 30. Mas, enfim, isso vai de cada um. Questão de desempenho em bateria, né? Ele vai ter o Snapdragon 8, geração 2, com overclock. Que é um Snapdragon 8 Gen 2 aí, modificado pela própria Samsung, que promete ter um pouco mais de desempenho, né? Vamos aguardar. Eu espero que a Samsung não faça nenhum BO, né? Não aconteça nenhum BO com esse processador. Porque eu estou torcendo muito aí para a Samsung começar a evoluir em seus processadores, né? E isso eu digo tanto na fabricação dos processadores da Qualcomm, quanto na fabricação de seus próprios processadores, né? Que, no caso, são os famosos e conhecidos Exynos, né? Então, eu espero muito que a Samsung melhore essa questão. E, enfim, consiga melhorar nessa questão do aquecimento, essa questão do consumo, até mesmo a questão do Thermaltroton, que é muito presente nos chips fabricados. Com o processo da Samsung Foundry, né? Aí vai ter aqui um novo mecanismo de inteligência artificial mais avançado, então, talvez tenha melhor pós-processamento nas imagens, né? E etc, né? Também melhora a economia de energia, então, parece que vai ser mais eficiente energeticamente, né? Isso nós só vamos poder ver mesmo quando chegar o aparelho, né? Quando o aparelho for lançado. Aí algumas considerações aqui, né? 256 GB para os modelos básicos, mantendo o tamanho de 8 GB de RAM. E já o S23 Ultra vai chegar com 12 GB de RAM, podendo ter 256 GB, 512 GB ou até 1 TB. Não sei se a versão de 1 TB vai vir para o Brasil ou não, mas se vier vai ser bem interessante, né? Seria legal também se o S23 S23 Plus tivesse uma versãozinha ali de 512 GB. Aí o S23 Ultra vai permanecer com 5.000 mAh de bateria, o Galaxy S23 vai ter 3.700, ou melhor, perdão, o S23 normal vai ter 3.900, ao invés de 3.700 na geração anterior, e o Galaxy S23 Plus vai ter 4.700 ao invés de 4.500 do S22 Plus, tá? Então, assim, é legal, querendo ou não, foi um aumento de bateria aí nesses dois modelos menores, né? E 5.000 de bateria no Ultra tá ok, porque é o padrão de mercado, né? Eu acho que por ser o Ultra, por ter bastante coisa e bastante recurso que vai consumir mais bateria, podia ser até mais do que 5.000, né? Quem sabe uns 5.500 ou 6.000 mAh, que nem é nos ROG phones, por exemplo, né? Pra poder garantir uma melhor otimização de bateria nesse quesito. Mas, infelizmente, manteve uns 5.000 de bateria mesmo, se tiver bem otimizado, aí tá bacana, né? Mas, enfim, basicamente essas são as especificações da linha Galaxy S23, e agora eu vou dar o meu veredito final. O meu veredito final é, sinceramente, não vale a pena você, que é um usuário de Galaxy S22, ou até mesmo usuário de Galaxy S21, não acho que vale a pena trocar pelo Galaxy S23, tá? Tendo em vista que não tem grandes mudanças, assim, não tem, nossa, aquelas revoluções que compensam você trocar de um modelo pro outro. Lembrando que se você aí, de casa, tem o Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, ou até mesmo a geração S22, né? Você vai ter aí smartphones por um bom tempo sem se preocupar, tá? Você vai continuar tendo smartphones com excelentes câmeras, vai ter um smartphone com excelente qualidade de áudio, com excelente qualidade de tela, e também um excelente desempenho, tá? Então, na minha opinião, não tem sentido você trocar pela linha Galaxy S23, tá? Quem sabe quando baixar de preço, né, e tudo mais, aí pode ser que ele compense mais, porém, olhando as especificações em si, a comparação com as duas gerações anteriores, acho que não foram tantos upgrades, assim, que valham a pena a troca, tá? A não ser que você seja um cara que quer pegar o mais top dos tops da Samsung, nunca usou Samsung, ou então veio de um smartphone intermediário premium, intermediário básico da marca, e quer pegar logo mais topadão, mais recente e tal. Aí, pra você, pode ser que de fato compense o Galaxy S23. Agora, se você tem o Galaxy S21, S22, a linha S21 e a linha S22, não compensa, tá? Se você for um usuário de Galaxy S20 FE, que tá buscando ir pro mais topzeira da Samsung, e busca ter um aparelho que vai ter atualização por bastante tempo, tendo em vista que o Galaxy S20 FE vai parar de atualizar, né, esse aparelho também é pra você, porque a gente sabe que a Samsung atualiza seus smartphones mais tops por 4 anos de Android, tá? E deve ter até um ano a mais em questão de update de sistema. Então, você vai ficar bem atualizado por bastante tempo, tá? Bom, o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Fui! Tchau, 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 tchau E aí